Se o medo e a cobrança Tiram minha esperança Tento me lembrar De tudo que vivi E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez O suor e o cansaço Fazem parte dos meus passos O que nunca esqueci É de onde vim E o que tem por dentro Ninguém pode roubar Descanso agora Descanso agora Pois os dias ruins Todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar E não ter mais pressa Eu sei que o mundo vai girar Eu sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E eu espero a minha vez Eu não tô aqui pra dizer Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e errado Ninguém tá aqui pra Viver em vão Então é por valer a pena Então é pra valer a pena Ou melhor não Eu sei que o mundo vai girar Eu sei que o mundo vai girar Então é claro que o mundo vai girar E eu sei que o mundo vai girar Como eu não tô aqui para mim Os dias ruins, todo mundo tem Já jurei pra mim Não desanimar e não ter mais pressa Pois sei que o mundo vai girar O mundo vai girar E me espera a minha vez